Você tem noção que em toda grande temporada do Atlético, o Couto Pereira é quase que uma parada obrigatória? Como assim uma parada obrigatória? Cara, o ganhar do coxa lá é maravilhoso, assim. Muita gente vai me acusar, ah, mas você é do Rio, você viveu pouco o Atlético e vocês estão certos, tá? Nesse confronto eu me coloco numa posição de humildade e de abaixar a cabeça, porque o Atletiba moldou vocês como torcedores, ele moldou vocês como atleticanos, ele moldou vocês até como pessoas. E eu realmente não presenciei isso, o Atletiba é um clássico distante. Então eu peço licença, eu passo licença pra falar. Mas desde que eu comecei a acompanhar o Atlético em 2019, eu sinto que em algumas temporadas existe um vazio quando não tem esse clássico. Em 2019, óbvio, teve no Campeonato Paranaense, mas no Campeonato Brasileiro esse clássico, em 2019 não teve, né? Aí em 2020 voltou a ter, foi um empate em 0x0. Um empate em 0x0 que se a gente vencesse, a gente iria pra Libertadores, porque a gente ficou por detalhes fora da Libertadores de 2021. Então, em 2020, talvez aquele 0x0 tenha sido fundamental pra mais um título internacional do Atlético. Aí em 2021 também não teve. Em 2022 a gente foi lá e ganhou. E agora a gente volta em 2023 pra carimbar uma passagem num estádio. A gente faz questão de chamar de pingamijo e tudo mais, mas é um estádio onde eu acho que ele carrega as vitórias mais saborosas pro Atlético, porque é aquilo, né? É você entrando na casa do seu maior rival, abrindo a geladeira, pegando uma cerveja, sentando, e ele mais ou menos vendo aquilo tudo. Então, isso pro torcedor do Atlético é muito importante. Saber que a superioridade, ela é tão grande, a diferença entre os dois, ela é tão expressiva, que é muito claro que o Atlético tem essa chance, essa oportunidade de entrar na casa do Curitiba, botar o pé no sofá, abrir a geladeira e pegar o que ele quiser. Porque no estado do Paraná hoje é isso. É um grande e tem um Curitiba. Que aí você define como você quiser. E eu respeito o Curitiba. Curitiba é o grande rival do Atlético e sempre vai ser o grande rival do Atlético, como o Atlético sempre vai ser o maior clássico do estado do Paraná, do futebol paranaense. Só que dentro de um clássico, eu acho que a gente pode ter o equilíbrio e o desequilíbrio. E é muito claro que o Atlético é um clássico desequilibrado a favor do Atlético. É um clássico desequilibrado em relação a títulos, a relevância, até as vitórias recentes, mesmo sabendo do retrospecto histórico do clássico. Quando os dois times estiverem entrando em campo, eu acho que eles vão estar entrando para situações diferentes. Um ainda tem um campeonato brasileiro. Para o outro, o campeonato brasileiro já acabou. O Atlético ainda tem algo a disputar no campeonato brasileiro. Talvez uma das disputas de Libertadores mais equilibradas dos últimos anos. Estou até abrindo aqui para refletir para vocês o que é a tabela nesse momento. Em segundo, Grêmio 44, Palmeiras 44, em terceiro, Flamengo 43, Bragantino 42, Fluminense 41, Atlético 40, Atlético Mineiro 40, Fortaleza 39. Do segundo ao nono lugar, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oito times. A gente tem uma diferença de cinco pontos. E a gente não vai ter nove vagas nessa temporada, porque, enfim, o São Paulo pode até subir e abrir uma nona vaga, mas a situação ficou difícil, ainda depende de Palmeiras e Fluminense na Libertadores, quem sabe, de um Fortaleza na Copa Sul-Americana, mas alguém vai ficar sem vaga. E o Atlético luta para que não seja ele, porque ano que vem é ano de centenário, ano que vem é um ano muito relevante, ano que vem é um ano onde se tem toda uma expectativa para a construção de um time melhor ainda e para a volta da briga por títulos que, infelizmente, não aconteceu em 2023. E a gente estava se acostumando com isso. Então, o Atlético tem muito a disputar no campeonato. O Atlético tem muito a brigar nesse campeonato brasileiro ainda. Vão ser 13 rodadas, que eu espero que não seja até a rodada final contra o Cuiabá, mas vão ser 13 rodadas tensas, que cada ponto é muito valioso. Enquanto para o Coritiba, o campeonato acabou. Depois do Atlético, o campeonato do Coritiba é fazer menos vergonha possível. Então, assim, quando os dois times entrarem em campo, vão ser com relógios diferentes, sabe? O tic-tac, o tic-tac, o tic-tac do Atlético é diferente do tic-tac, do tic-tac, do tic-tac do Coxa. E o Coxa, ele entra como francotirador, o que é uma posição até de conforto, né? O que o Coritiba conseguia é lucro. O Atlético... Ele tem a vitória. O Atlético, ele basicamente tem a vitória nesse confronto. Eu vou trazer as odds da KTO nesse confronto? Eu vou na vitória do Atlético, tá? Apesar de fora de casa, apesar contra o rival desesperado, acho que é uma odd, inclusive, bem boa que a KTO bota para o Atlético 2 e 20 ali. Acho que é uma odd que, levando em consideração que a gente enfrenta o pior time do campeonato, pode, para muitos, ser muito vantajosa. Então, se você já foi na KTO e utilizou o código 3 pontos para me ajudar e estar em dúvida no que apostar, talvez a vitória na Atlético seja a aposta ideal para você. E lembra, aposta com responsabilidade. É tudo que eu te peço. Vamos lá, rapaziada. Agora, falar um pouquinho do time. A gente deve ter o retorno do Bento no gol, né? Muita gente até achava que o Léo ia continuar. O Léo foi muito bem, mano. Eu não vou mentir para vocês, não. Gostei muito do que eu vi do Léo. Acho que o Léo fez algumas defesas que o Bento nem vinha fazendo. Só que o Léo, ele provoca algo muito interessante no Bento, que é a concorrência, né? Depois de muito tempo, o Bento... Ou acho que talvez pela primeira vez o Bento tenha um concorrente. Então, o Léo Link obriga o Bento a ser um goleiro melhor. Porque, não se duvidar, nem o Léo Link esperava que quando ele entrasse em campo ele iria tão bem, sabe? Então, para mim, já é um primeiro ponto interessante do jogo. Na defesa, a gente deve ter o Bruno Pérez, Kaká, Thiago Esquivel. O Bruno sendo esse lateral que fica mais preso para ajudar ali na saída de três, né? Então, a gente muda um pouquinho essa estrutura. Bruno bem aberto pela direita. O Thiago Heleno bem aberto pela esquerda. E o Kaká numa zona mais central da zaga. Pelo menos num momento de organização ofensiva do Atlético. Então, acredito que em muitos momentos a gente pode ter um embate de Kaká com o Slimane. O Kaká vem mostrando mais capacidade de duelar contra esse centroavante adversário. O Slimane, pelo que eu percebi, ainda é um cara mais durão, mais paradão. Não que, historicamente, seja um atacante de mobilidade, mas eu acho que pode ser um desafio importante para o Kaká pela força que o Slimane tem, pelo corpo que o Slimane tem. Mas o Kaká viveu um momento brilhante e acho que seria de muita confiança para o Kaká ter uma grande partida contra o grande atacante, o grande reforço do rival. Confio muito que o Kaká possa anular o Slimane. O Thiago vai ter que jogar numa posição onde ele vai ter que correr um pouquinho mais. Vamos ver como o Thiago vai ter que lidar com isso. Cuidado com o Marcelino, né? Acho que é um cara muito criativo nesse sistema ofensivo do Curitiba. Você deve ter o Skivel avançando mais. Nos últimos dois jogos, eu tenho a impressão que o Skivel já esteve mais no campo de ataque. Era uma cobrança que existia por parte da torcida do Atlético, de ver o Skivel apoiando mais, aparecendo mais. Me vem muito na cabeça a jogada que ele fez contra o Flamengo. Uma jogada individual muito bonita que ele acaba cruzando o Pablo, perde o gol. Então acho que com mais liberdade o Skivel pode nos ajudar lá na frente. No meio campo, três leões, né? Você tem o Fernandinho sendo mais esse cara numa primeira zona de construção, ou seja, pegando a bola no pé dos zagueiros para a partida aí já ter uma construção mais qualificada. Eu estou muito na expectativa da liderança do Fernandinho também, não só ajudando esse jogo com bola do Atlético, mas como ele vai orientar a equipe, como ele vai se comportar com a arbitragem, como ele vai se comportar com o time adversário, porque é um momento que o jogo pode ficar muito tenso e a gente precisa dessa liderança, dessa orientação do Fernandinho, sabe? Isso tudo vai ser muito importante para ele. Alex e Eric, dois leões que batalham, que disputam, que estão no confronto o tempo inteiro e aparecendo como elementos surpresas, acho que os dois têm muita essa capacidade de quando o time adversário vê, os dois já estão na área incomodando. Você vai ter o Zapeli, eu estou muito na expectativa para ver como vai ser o clássico de Zapeli, e eu acho que ele tem do lado dele um exemplo muito bom, que é o Canobi, que é um cara que consegue viver o clássico como acho que todo jogador deveria viver, como se fosse um jogo diferente, porque acaba sendo, sabe? Acho que o Canobi é um cara que tem chance de ficar marcado nas histórias dos atletivos, e o jogador sul-americano tem um pouco disso, diferente do jogador brasileiro, de viver o clássico, de abraçar tudo que acaba acontecendo dentro de uma partida como essa, e acho que o Zapeli pode vir a ser um jogador destaque, até porque sem o Vitor Bueno, é o nosso único 10, a gente brinca que o Zapeli e o Vitor Bueno formam um esquema com duas camisas 10, a gente só vai ter o Zapeli, sendo esse cara mais criativo, sendo esse cara, acredito, até um pouco mais perto da área, mas em alguns momentos para baixar, se aproximar do Fernandinho, tentar achar um passe diferente contra um Curitiba que acredito que vai tentar fechar portas para o Atlético. E o Bigode na frente, o Bigode, sim, apesar de gostar do Willian, de achar que tudo que o Willian vem fazendo no Atlético, de certa forma, é até um pouco surpreendente, o Willian Bigode é um grande ponto de interrogação, o que vai ser o Willian Bigode nesse jogo? Então, torço para que a gente veja um bom Willian Bigode, torço para que a gente veja o Willian Bigode nos ajudando, mas, repito, tudo pode acontecer ali com o Willian, acho que finalizando é muito acima da média, mas, torcer para que ele entre em condições de finalizar consideráveis vezes durante o jogo, para que ele não se esconda ali nas águas do Curitiba, e não que ele seja um jogador pipoqueiro que vai se esconder, não é isso, mas pelos duelos físicos, a gente sabe que o Bigode fisicamente não é um cara tão forte. Acho que é isso, rapaziada, quem vai para o Clássico, eu desejo boa sorte, não entrem em questões de violência, espero que todo mundo saia de casa bem, chegue em casa bem, para quem vai acompanhar o jogo aqui comigo, em breve estou abrindo live, lá por meio dia, meio dia e meio, conto com vocês, conto com a ajuda de vocês para fazer uma grande live, e se Deus quiser, ver mais uma vitória do Atlético em Clássico, para entrar nesse G4, para carimbar esse processo de rebaixamento do rival, para, se Deus quiser, o Atlético ganhar mais um jogo, e na casa deles é mais gostoso, é uma parada obrigatória, lembra? Parada obrigatória.